Oi gente, tudo bem? Bom, meu nome é Ivan Claudio Guedes e eu queria conversar um pouco com vocês sobre o TCC. Então, o TCC que tira o sono de muita gente tanto de professor quanto de aluno nas instituições de ensino. Eu queria mostrar um pouco uma estrutura geral de um TCC como que se escreve as principais normas de formatação tentar conversar com vocês entre 10 e 15 minutos de uma forma bem descontraída para que possa ajudar você que pela primeira vez está fazendo um TCC e tem muitas dúvidas e isso é absolutamente normal. Bom, a primeira coisa você tem que pegar o manual de formatação da sua faculdade, da sua instituição para ver quais são as normas. Aqui eu vou utilizar um exemplo bem geral, bem amplo de algo que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com essa pesquisa para gerar esse relatório, esse TCC e aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Esse vídeo não tem a pretensão de substituir nenhuma aula de metodologia de pesquisa, tá ok? Então, um curso de metodologia de pesquisa ele tem pelo menos aí um semestre no mínimo para você discutir com o seu orientador métodos de pesquisa, critérios de pesquisa a questão da redação, das normas então eu espero que nesses 10, 15 minutos eu possa rever os principais conceitos para que você aí que está estudando possa preparar o seu relatório. Primeira coisa, apresentação geral. Então, você tem aqui a capa do trabalho essa capa do trabalho ela tem formato A4, normal geralmente o título da faculdade fica aqui na parte superior o nome do autor e aí o título do seu trabalho. O título do trabalho é basicamente a última coisa que você vai fazer o título eu costumo brincar com o pessoal e falar que título é igual o nome de filho primeiro você faz o filho depois você pensa no nome que você vai dar claro que algumas coisas são extremamente importantes quando você vai definir um título então no título tem que estar embutido o seu tema no título tem que estar embutido o seu objetivo a pessoa que vai ler o seu TCC ela tem que entender ela tem que entender o que está tratando a sua pesquisa nesse exemplo que eu vou dar está falando aqui alfabetização e letramento de um aluno surdo dois pontos análise das metodologias utilizadas em uma classe regular acabou então o grande título aqui é a alfabetização do aluno surdo alfabetização e letramento do aluno surdo e o subtítulo é a análise das metodologias utilizadas em uma classe regular então eu leigo entendo que quem fez essa pesquisa demonstrou de alguma forma como são trabalhadas nas classes regulares a questão da alfabetização de um aluno surdo ponto tá então você precisa fechar o foco ao máximo no seu trabalho de conclusão de curso no título do seu TCC para que ele fique claro e objetivo para quem está lendo então a capa como eu falei a folha de rosto onde tem aqui a faculdade pertence que curso que é a orientação de quem de quem fez a ficha catalográfica que é fornecida pela faculdade a dedicatória os agradecimentos então aqui são chamados os elementos pré-textuais ou seja que vem antes do texto a epígrafe o resumo o resumo gente você também vai deixar por último não esquenta a cabeça de fazer o resumo agora por quê? porque o resumo você tem que falar um pouco do seu título você tem que falar um pouco da sua metodologia você tem que falar um pouco dos resultados gerais que você obteve com essa pesquisa né então não dá para escrever um resumo sem a revista sem a o TCC estar pronto o resumo vai depender também das normas da faculdade mas geralmente no máximo são 500 palavras entre 150 e 300 ou 500 palavras seguidas palavras-chave que geralmente fica entre 3 e no máximo 4 ou 5 palavras-chave essas palavras-chave são palavras que identificam o seu texto tá os principais os principais temas aí os principais conceitos que permeiam o seu seu trabalho em seguida vem o abstract né a mesma coisa na língua inglesa o sumário pra quem não sabe eu tenho um vídeo ensinando a fazer o sumário automático pra que você não tenha que ficar colocando pontinhos né ao longo da sua redação e colocando o número de páginas então no final do vídeo eu coloco o link pro sumário também tem um outro vídeo ensinando a fazer lista de figuras e também um outro vídeo que vai ensinar a colocar a numeração da página né a numeração da página a partir da introdução de forma com que ele cruze as informações com o sumário isso tem tudo no vídeo aula no final do vídeo eu posto pra vocês a introdução eu costumo deixar por penúltimo vai digamos assim é porque na introdução você vai apresentar o seu tema você vai problematizar a sua pesquisa você vai apresentar quais são os objetivos da sua pesquisa quais são os problemas que permeiam a sua pesquisa você vai apresentar o seu tema falar aspectos bem amplos bem gerais né então por ela ser uma redação muito ampla eu sempre oriento a deixar isso pro final né então tendo bem claro o que você vai pesquisar começa a escrever nos capítulos depois você faz a sua conclusão a gente vai falar sobre ela aí eu faço a introdução aí eu faço o resumo tá então a introdução aí duas três páginas mais ou menos né aí você começa necessariamente a falar sobre os seus capítulos primeira coisa formatação básica né formatação básica a margem superior e a margem esquerda de 3 centímetros a margem direita e a margem inferior de 2 centímetros tamanho da fonte areal ou times número 12 né texto justificado ou seja alinhado dos dois lados recuo no parágrafo aí você tem que ver a sua faculdade mas ou é 1 e 25 ou é 1 e meio ou é 2 né espaçamento entre as linhas de 1 e meio essas são as normas de formatação geral então você vai começar explicando o o seu capítulo né começando a trabalhar com o seu capítulo e traga diferentes autores para mostrar que você tem embasamento sobre aquilo que você está trabalhando coloque diferentes autores para conversar no seu texto né então para isso você vai fazer citações citações que podem ser diretas ou indiretas citações diretas é como neste exemplo aqui segundo esses autores né as famílias biriri bororó você explica com as suas palavras o que os autores estão falando né e muitas vezes você faz uma paráfrase das informações você pega o que fulano e ciclano está falando traz para as suas palavras e explica olha na concepção de fulano é assim que funciona na concepção de beltrano é assim que funciona coloca eles para conversar mostra que você leu que você domina o assunto tá e aí ao longo do seu texto você vai trazendo diferentes autores que tratam sobre o tema que você está trabalhando o tema que você está discorrendo quando precisar você faz uma citação direta ou seja uma citação em que você vai literalmente copiar o que o autor está falando então se isso for extremamente importante para o seu trabalho você no decorrer da sua da sua dissertação da sua redação você dá dois espaços escreve o que você tem que escrever aplica um recuo de quatro centímetros a partir da margem esquerda e diminui o tamanho da letra para dez isso daqui então é uma citação direta com mais de três linhas se você precisar fazer uma citação direta ou seja copiar com menos de três linhas você simplesmente abre aspa e cita a fonte então vamos supor que eu vá fazer isso aqui então eu coloco que segundo fulano coloco aqui o ano dele aí eu vou precisar colocar a numeração da página abre aspas e escreve aqui o texto que você quer terminou fecha aspa então você só vai usar aspa e colocar o número da página quando for uma citação direta bom muito bem é importante eu falar também que muita gente tem o hábito de sair copiando trechos e fazer um copicola de vários autores e não cita a fonte toma cuidado isso se chama plágio você se apropriar das ideias de um autor sem citar a referida fonte isso é plágio isso é crime tudo bem você pode ser levado para o conselho de ética da sua faculdade junto com o seu orientador aliás e aí acabar respondendo por isso de diferentes formas o caso da utilização de notas de rodapé nota de rodapé é por uma informação complementar não é algo de extrema importância para o seu texto mas é algo que você precisa citar então você coloca no Word você coloca a nota de rodapé explicando aqui o que você quer dizer sobre este conceito sobre essa ideia enfim você só vai usar a nota de rodapé em último caso se realmente for necessário apenas para informações informações complementares ainda voltando àquela questão das citações das fontes além dos livros que é muito comum a gente utilizar procura artigos acadêmicos corre de textinho de internet corre de artigo de opinião de internet a não ser que aquilo tenha a ver com a tua pesquisa o que nem sempre é o caso abre lá o Google acadêmico abre lá o Cielo digita o termo que você precisa procura revistas acadêmicas revistas de faculdades que traz uma pesquisa que traz uma bibliografia bacana confiável corre de trabalhosprontos.com.br artigosfeitos.com.br corre disso porque não vai te levar a lugar nenhum do ponto de vista acadêmico ela é importante quando você quer ver um conceito uma coisa rápida opinião de algum autor de alguém que você gosta eu mesmo tenho o blog nem por isso eu fico recomendando ler os meus textos como fonte acadêmica se você quiser saber a minha opinião sobre determinados assuntos aí beleza o dia que eu lançar um livro aí passa a ser uma literatura mais específica mas corre de textinhos de internet muito bem bom continuando aqui o texto aí você vai dividir o seu capítulo conforme a necessidade de acordo com um tema geral do seu capítulo pode ser que tenha subtemas que você vai precisar tratar com mais especificidade no seu trabalho feito isso a primeira parte do capítulo a primeira parte do TCC geralmente ela é uma parte ampla que vai discutir teorias então você vai apresentar e discutir diferentes conceitos aquilo que o seu trabalho realmente precisa apresentar diferentes autores então a gente divide o TCC em três partes a primeira parte é essa que mostra mais teoria aqui tem uma curiosidade esse CF aqui o C maiúsculo F minúsculo seguido de um ponto que significa confere ou confira então você tem aqui meio que uma citação indireta uma proposta de uma ideia uma proposta de uma ideia e para mais informações confira o autor esses autores citados eles vão ter que estar nas referências bibliográficas ou nas referências que a gente vai tratar um pouco mais adiante então continua-se correndo aqui com o TCC passando ele adiante a forma com que ele está escrito todo final de capítulo final de subcapítulo não precisa a mesma página está vendo dá dois espaços dá o subtítulo mais outros dois espaços e continua o seu tema agora final de capítulo aí terminou o capítulo você passa para a próxima para a próxima página e aí a gente continua então discorrendo o TCC agora nós vamos para a segunda parte a segunda parte o meio o recheio do bolo é a metodologia da pesquisa a metodologia da pesquisa você vai explicar metodologicamente ou seja passo a passo como você fez a sua pesquisa é a receita de bolo literalmente você vai explicar passo a passo o que você teve que fazer para desenvolver a sua pesquisa então você precisa também colocar se a sua pesquisa é uma pesquisa quantitativa é uma pesquisa qualitativa é uma pesquisa ação é uma pesquisa participante quais foram os instrumentos que você utilizou se você utilizou coleta de dados com entrevistas se você foi a campo se você registrou fotografou se você comparou documentos quais foram as ferramentas que vocês utilizaram para isso é muito importante pegar um livro de metodologia de pesquisa conversar com seu orientador para definir quais foram as ferramentas e qual modalidade de pesquisa que o seu trabalho se encontra então você vai descrevendo você vai descrevendo aqui suas variáveis suas ferramentas como que você utilizou explicando o como aí a gente passa para os finalmentes que seria o tratamento desses dados então você levantou os dados lá na metodologia da pesquisa agora você vai explicar quais foram seus resultados e aí a gente passa então para a terceira fase do TCC que é a parte prática propriamente dita o que você levantou de dados concretos e aí você vai trabalhar você vai discorrer sobre esse levantamento de dados sobre o que você pesquisou sobre o que você levantou quais foram as suas impressões como que esses dados aqui se relacionam com aquela bibliografia que você já levantou na primeira parte e aí você vai discorrer sobre isso feito isso você vai para a conclusão discussão final considerações finais cada lugar apresenta um termo mas esse é o gran finale do seu trabalho então aqui você vai retomar os objetivos do seu trabalho dizer se o seu trabalho realmente contemplou os objetivos ou não se as suas hipóteses levantadas lá em cima na introdução foram válidas ou não se o seu problema foi parcialmente solucionado ou de repente a sua pesquisa não conseguiu achar uma resposta mais um indicativo então aqui é onde você vai trabalhar essa mensagem final do seu trabalho do seu TCC da sua pesquisa feito isso vem a organização das referências que você novamente precisa estar com o manual da sua instituição em que você estuda coisas básicas a bibliografia as referências antigamente se utilizava referências bibliográficas por que a gente tirou bibliográficas porque hoje tem internet então entrevista é referência artigos de revistas acadêmicas são referências livros são referências filmes são referências música são referências poesia enfim então referências vai muito além de só livro de só referências bibliográficas como eu falei foge dos textinhos de internet mas dependendo do seu assunto aí precisaria discutir isso com o teu orientador mas dependendo do seu assunto você só tem aquele cara que fala sobre isso então você vai utilizar ele e vai entrar com umas referências então todo o pessoal toda a galera que você chamou no seu texto todos os autores eles têm que estar aqui tá eles têm que estar aqui a única exceção é quando a gente usa citação de citação tá então citação de citação a gente utiliza o seguinte tá vendo aqui nesse exemplo nós temos dois autores um de 1994 1994 e outro de 2007 seguido no meio aqui da palavra apude significa citado por então esse texto aqui na realidade eu li no livro do Santana e Santana citou Berrares eu não li Berrares eu li Santana então quando eu for quando eu for ler esse texto então eu tenho Berrares 1994 citado por Santana 2007 nas referências quem é que tem que estar lá Santana 2007 tudo bem então voltando aqui para as referências então eu tenho todas elas em ordem alfabética tá todos os autores que eu utilizei para esse TCC eles estão elencados aqui no meu trabalho muitos trabalhos exigem um anexo então nos anexos você vai colocar materiais suplementares a sua pesquisa que não são tão importantes assim para você colocar no meio do texto mas que tem a sua relevância e que portanto eles entram no anexo o que pode entrar aqui pode entrar quadros de respostas que eu realizei as pesquisas por exemplo podem entrar diferentes gráficos complementares ao que eu levantei de informações lá no texto pode entrar fotos de algo que eu acho a necessidade de mostrar documentos então nesse exemplo aqui a gente tem documentos diferentes documentos que foram utilizados para o embasamento dessa pesquisa então gente basicamente essa é a estrutura básica geral de um trabalho de conclusão de curso bem redondinho simples e objetivo não enche a linguiça tome sempre cuidado com a coerência com a coesão com a revisão gramatical com a estrutura escreva o seu trabalho e conforme você for escrevendo dá um tempo depois você volta refaz a leitura leia em voz alta se for o caso passe para uma ou duas pessoas para ler se as pessoas virarem e falarem que está maravilhoso não acredite nelas geralmente amigos tem esse problema passa para outra pessoa pede para a pessoa sentar caneta mesmo a gente aprende com as críticas é melhor a gente ter essas críticas durante o nosso processo criativo do que depois que está pronto vou apresentar para a banca e aí acontecem os problemas então faça sempre a revisão do seu texto na dúvida pergunta para o google pergunta para um dicionário procure evita repetir a mesma palavra procura sinônimos procure outros termos para escrever enriqueça a tua redação faça uma redação simples mas elegante você não precisa colocar termos que não se usam mais termos da década de 20 mas também não precisa escrever de uma forma chula tudo bem essas são as principais orientações que eu posso dar nesse curto tempo que a gente ficou junto espero que tenha sido útil qualquer dúvida crítica sugestão escreva ivanclaudioguedes arroba gmail eu vou ter um enorme prazer em te ajudar se você gostou do vídeo dá um like isso incentiva muito a gente produzir outros materiais e agora no final vou colocar o link para os outros vídeos que ensinam essa questão da formatação forte abraço e até a próxima e até a próxima